Olá a todos! Neste vídeo vamos abordar de forma simplista um novo tema neste canal. Tratam-se das marcações ou punções que podemos encontrar nas nossas armas. Estas marcações ajudam-nos a conhecer melhor as nossas armas e a sua história, desde o momento em que foram fabricadas até ao momento em que as adquirimos. Para não tornar este vídeo extremamente longo e tedioso, vou focar este vídeo nas marcações que podemos encontrar na minha Glock 17 3ª geração e que não serão muito diferentes das que se encontram noutros modelos e gerações de armas da Glock. Pessoalmente, quando compro uma arma, gosto de a examinar detalhadamente em busca de punções e de investigar o seu significado. Considero interessantíssimo este tema e acho que dá um grande contributo para melhorar a experiência de utilização da arma. A escolha desta arma para o primeiro vídeo sobre este tema não foi ao acaso. As Glock têm poucas marcas, sendo todas elas fáceis de ler e compreender. Caso este tema suscite interesse, posso fazer outros vídeos abordando as marcas encontradas em armas menos comuns ou com marcações mais complexas. A verificação de segurança foi feita antes de iniciar o vídeo. O meu objetivo é fazer um vídeo extremamente curto e conciso, portanto não vamos perder tempo com inscrições banais, tais como a marca, modelo, patentes, país de fabrico ou calibres, pois estas inscrições não carecem de grandes desenvolvimentos. Dito isto, sinto-me na obrigação de acrescentar que, por vezes, a indicação de calibre pode conter subtilezas, sendo da responsabilidade do atirador garantir que usa munições adequadas à arma. A primeira marca que vou abordar, e a mais importante, é o seu número de série. Este número permite identificar unicamente cada um dos exemplares fabricados. No caso das armas curtas na Europa, regra geral, este número está presente em três componentes fundamentais da arma. A carcaça, o cano e a corrediça. Em países como os Estados Unidos, em que apenas um dos componentes é considerado a arma, só ele tem o número de série. Nestes casos, é a carcaça que normalmente é a peça numerada. Mas existem exceções, tais como a Sticksower P320, onde a numeração é apenas aplicada num chassi metálico destacável da carcaça. No caso da Glock, o seu número de série não tem qualquer tipo de informação oculta. No caso de outros fabricantes, os números de série podem revelar a data de fabrico ou outro tipo de informação, tal como o modelo ou o tipo de arma. Por vezes, blocos de números de série consecutivos também podem fornecer informação adicional sobre a arma. Mas normalmente, este nível de detalhe só é relevante em armas históricas, raras e caras, a fim de ajudar a determinar a sua autenticidade. Outros tipos de punções que podemos encontrar nas armas de fogo são as marcas de prova. Estas marcas indicam que a arma foi disparada sem danos, duas vezes, usando munições de prova, que produzem 30% de pressão acima da especificação máxima para o calibre. Depois de provada com sucesso, cada arma é marcada com as punções do país e da casa de provas que fez o teste. No caso desta arma em particular, o cano, a corrediça e a carcaça têm a punção da águia austríaca, em conjunto com a punção NPV, que representa a casa de provas de Viena. A sigla NPV quer dizer algo semelhante a Prova com pólvora nitrocelulósica para pistolas para Bellum. Normalmente, cada arma tem indicado a sua data de fabrico, quer seja através de uma punção com os dois últimos algarismos do ano ou com um código alfabético com conversão para numérico. No caso das Glock, trata-se de um código de 3 letras na parte exterior da câmara, perto das marcas de prova. A primeira letra corresponde ao número do mês, enquanto que as outras duas se referem ao ano. No caso particular desta arma, o código POT indica que esta arma foi construída em Agosto de 2008. E assim terminam as punções desta arma. De forma geral, podemos assumir que as marcas de prova encontradas nesta Glock serão semelhante às encontradas noutras armas de outros fabricantes que sejam provadas em casas de prova austríacas. Podem consultar na descrição um link para um fecheiro da NRA onde estão compiladas a maioria das marcações usadas pelas casas de prova da Europa. Bem como uma tabela de conversão para as datas de fabrico das Glock e um link para a página oficial da SIP. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem indicação nos comentários se este tema vos interessa. E se pretende é ver mais vídeos deste género. Se gostaram deste vídeo, por favor cliquem no botão like e partilhem-me nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar.